A Tua Vontade E não apenas o meu querer Quero Te adorar em espírito, em verdade Adorarei, eu adorarei A minha vida precisa de Ti A Ti adoro, adoro meu Senhor Tua palavra aguardei no coração Contigo sou mais que vencedor A Ti, Senhor, me prosto em adoração A Ti, Senhor, entrego meu louvor Eu levanto as minhas mãos Sou o Seu eterno adorador A Ti, Senhor, me prosto em adoração A Ti, Senhor, entrego meu louvor Eu levanto as minhas mãos Sou o Seu eterno adorador A Ti, Senhor, me prosto em adoração A Ti, Senhor, entrego meu louvor Eu levanto as minhas mãos Eu levanto as minhas mãos Sou o Seu eterno adorador Eu levanto as minhas mãos Eu levanto as minhas mãos A Ti, Senhor, me prosti em adoração O que é isso?